Se você está sozinha Vamos sair por aí, tomar um chope e conversar Esmagar a solidão em frente do lindo mar E depois eu quero te namorar Quero falar de amor embaixo do lindo luar E depois eu quero te namorar Quero falar de amor embaixo do lindo luar Se você está sozinha Eu também me encontro só Então liga pra mim Vamos mandar a solidão embora Vamos sair por aí, tomar um chope e conversar Esmagar a solidão em frente do lindo mar E depois eu quero te namorar Quero falar de amor embaixo do lindo luar E depois eu quero te namorar Quero falar de amor embaixo do lindo luar Música Pego meu carro, rodo a cidade Pra ver se eu encontro você Rotei a noite inteira Mas não consegui te ver No rádio toco uma canção Daquela que vai lembrar você Aumentando a saudade Fiquei louco querendo você Ei, ei mulher Aonde você está Tocurei a noite inteira Mas não consegui te encontrar Ei, ei mulher Aonde você está Tocurei a noite inteira Mas não consegui te encontrar No rádio toco uma canção Daquela que falei pra você Aumentando a saudade Aumentando a saudade Aumentando a saudade Fiquei louco querendo você Ei, ei mulher Aonde você está Tocurei a noite inteira Tocurei a noite inteira Mas não consegui te encontrar Ei, ei mulher Ei, ei mulher Aonde você está Tocurei a noite inteira Tocurei a noite inteira Mas não consegui te encontrar Tocurei a noite inteira Oh meu amor, onde tu estás agora, que a notícia aqui chegou Oh meu amor, onde tu estás agora, que a notícia aqui chegou Tu vivia me enganar, pensando que eu nunca ia saber Mas o destino cruel, também enganou você Ao sair de um motel, logo veio a revelação Ao entrar na contramão, a moto jogou no caminhão Ao entrar na contramão, a moto jogou no caminhão Mas que triste acidente, me mostrando a situação A moto feriu meu bem, e levou o Ricardão Mas que triste acidente, me mostrando a situação A moto feriu meu bem, e matou o Ricardão Entre a moto, e o caminhão Lá estava meu bem, e levou o Ricardão Entre a moto, e o caminhão Lá estava meu bem, e matou o Ricardão Ao sair de um motel, logo veio a revelação Ao entrar na contramão, e matou o Ricardão Ao entrar na contramão, a moto jogou no caminhão Ao entrar na contramão, e matou o Ricardão Entre a moto, e o caminhão Lá estava meu bem, e matou o Ricardão Entre a moto, e o caminhão Lá estava meu bem, e matou o Ricardão Cheguei do trabalho à tarde Lá estava meu bem, e matou o Ricardão Fui para o Ricardão Fui para o Ricardão Cheguei do trabalho à tarde Fui para o Ricardão Fui para o Ricardão Minha mulher mandou escolher Entre ela e a cachaça Minha mulher mandou escolher Entre ela e a cachaça Vou continuar bebendo Porque gosto da farra Foi assim que ela me conheceu Com um copo de cachaça Foi assim que ela me conheceu Com um copo de cachaça Eu vou beber Até cair no chão Vou beber minha cerveja Minha cachaça Com limão Eu vou beber Até cair no chão Vou beber minha cerveja Minha cachaça Com limão Cheguei do trabalho à tarde Fui para o bar beber Fui para o bar beber Cheguei do trabalho à tarde Fui para o bar beber Minha mulher mandou escolher Entre ela e a cachaça Minha mulher mandou escolher Entre ela e a cachaça Vou continuar Vou continuar bebendo Porque gosto da farra Foi assim que ela me conheceu Com um copo de cachaça Foi assim que ela me conheceu Com um copo de cachaça Eu vou beber Eu vou beber Até cair no chão Vou beber minha cerveja Minha cachaça Com limão Eu vou beber Até cair no chão Vou beber minha cerveja Minha cachaça Com limão Eu vou beber Até cair no chão Vou beber minha cerveja Minha cachaça Com limão Minha cachaça 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 Mandei parar a obra, porque o meu bem me deixou Era um grande plano, um plano bonito para um ninho de amor Era um grande plano, um plano bonito para um ninho de amor Mas um belo dia, o meu bem mudou Ela foi pra estação, pegou um ônibus e viajou Ela foi pra estação, pegou um ônibus e viajou E que serve a obra, se o meu bem mudou Vou vender a casa, vou em busca do meu grande amor Vou vender a casa, vou em busca do meu grande amor Mandei parar a obra, porque o meu bem me deixou Era um grande plano, um plano bonito para um ninho de amor Era um grande plano, um plano bonito para um ninho de amor Mas um belo dia, o meu bem mudou Ela foi pra estação, pegou um ônibus e viajou Ela foi pra estação, pegou um ônibus e viajou E que serve a obra, se o meu bem mudou Vou vender a casa, vou em busca do meu grande amor Vou vender a casa, vou em busca do meu grande amor Noite de lua cheia É perigoso andar Na terra do lobisomem Porque ele pode te pegar Se você for pra Iambupe Vá na igreja rezar Leva alho e fumo Para o padre abençoar Lobisomem Lobisomem Em noite de lua cheia Ele sai à procura de homem Lobisomem Lobisomem Eles andam no escuro Meu amigo À procura de homem Mas esse lobisomem É um tipo social Onde dia ele é homem À noite é um animal Mas que bicho engraçado Que lobisomem Que lobisomem Cara de pau Ou se liga meu irmão Que a qualquer momento Você pode se dar mal Noite de lua cheia Noite de lua cheia É perigoso andar Na terra do lobisomem O que ele pode te pegar Se você for pra Iambupe Vá na igreja rezar Leva alho e fumo Para o padre abençoar Lobisomem 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 Em noite de lua cheia Ele sai à procura de homem Lobisomem 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 Ele sai à procura de homem Ele sai à procura de homem Lobisomem 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 Em noite de lua cheia Ele sai à procura de homem Lobisomem Lobisomem Ele sai Tudo dela passa na minha rua, todo dia tô querendo te ver Ela passa de manhã bem cedinho, ela passa de tarde bem devagarinho Mas um dia vou tomar coragem e vou falar, linda menina tô querendo te amar Mas nesse dia ela não passou, meu Deus, por onde andas meu amor? Onde andarás? Por onde andas meu amor? Onde andará? Por que que hoje ela não passou? Tudo dela passa na minha rua, todo dia tô querendo te ver Ela passa de manhã bem cedinho, ela passa de tarde bem devagarinho Mas um dia vou tomar coragem e vou falar, linda menina tô querendo te amar Mas nesse dia ela não passou, meu Deus, por onde andas meu amor? Onde andarás? Por onde andas meu amor? Onde andará? Por que que hoje ela não passou? Onde andará? Por que que hoje ela não passou? Onde andará? Por onde andas meu amor? Onde andará? Por que que hoje ela não passou? Sentado na mesa de um bar, quando uma mulher entrou Convidei ela pra beber, mas ela não aceitou Ela então me diz Eu não bebo com desconhecido Porque sou uma mulher casada Eu amo o meu marido Então me respondi Eu não quero te amar Só quero um ombro amigo Só quero um ombro amigo Aqui para conversar Porque minha mulher me deixou E nunca mais voltou Depois de ouvir minha história Ela se emocionou Chamou o garçom Chamou o garçom Pediu um copo Então sentou Começando a beber Foi quando ela me falou Eu quero ver a foto Do seu grande amor Mostrei a foto a ela A mulher Então chorou Essa mulher da foto É minha mãe Que também me abandonou Essa mulher da foto É minha mãe Que também me abandonou Então vamos beber Pra esquecer Aquela mulher Ela nos abandonou Para viver Com quem quiser Então vamos beber Pra esquecer Pra esquecer Aquela mulher Ela nos abandonou Para viver Lá no cabaré Por causa dela Por causa dela O meu pai Não sei quem é Não sei quem é Não sei quem é Então vamos beber Pra esquecer Lá no cabaré Lá no cabaré Por causa dela O meu pai O meu pai Não sei quem é Conhecer Conhecei uma menina Eu quero te namorar Foi na internet Eu quero te namorar E venha me amar Essas coisas Essas coisas eletrônicas Não pode te esquentar Não tem o calor humano E nem sabe amar Desligue o computador Vamos Vamos para a beira Vamos para a beira do mar Vamos tomar banho de sol Vamos beber e cantar Depois para a língua de prata Vê o Júlio cantar Conhecer uma menina Foi na internet Ela é muito linda E tem um sorriso belo Ela é muito linda E tem um sorriso belo Menina da internet Eu quero te namorar Esqueço o celular e o face E venha me amar Menina da internet Eu quero te namorar Esqueço o celular e o face E venha me amar Esqueço o celular e o face E venha me amar E venha me amar E venha me amar Esse amor selvagem, quer me matar Já fez amor num carro, num avião, agora quer no mar Aluguei o navio, só pra gente se amar Nessa embarcação do amor, ela quer me amar Fazendo amor, amor, no meio do mar, no mar No grande navio, ela quer me amar Fazendo amor, amor, no meio do mar, no mar No grande navio, ela quer me amar Nesse navio, tem um par Uísque e cerveja, bem gelada, pra gente tomar Esse amor selvagem, quer me matar Já fez amor num carro, num avião, agora quer no mar Aluguei o navio, só pra gente se amar Nessa embarcação do amor, ela quer me amar Fazendo amor, amor, no meio do mar, no mar No grande navio, ela quer me amar Fazendo amor, amor, no meio do mar, no mar Fazendo amor, no mar, no mar, no grande navio, ela quer me amar Fazendo amor, amor, no meio do mar, no mar Fazendo amor, amor, no meio do mar, no mar No grande navio, ela quer me amar Fazendo amor, amor, no meio do mar Fazendo amor, amor, no meio do mar Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você a meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida De esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer Vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer Vou deixar de sofrer E vou viver em paz O amante do brega Paulo Alves Telefone para contato 7598131909 Vai lá com o Paulo Alves O amante do brega Vou levando Vou levando Vou levando A minha vida Se você voltar Vai ser lindo demais Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz O amante do brega O amante do brega Paulo Alves Me lembro do dia O amante do brega Em que eu te conheci Você olhou pra mim Dizendo assim Dizendo assim Quero falar com você Naquele momento Existia Mil garotinhas A meu lado Pra você Olhei Seu rosto Beijei Fiquei apaixonado Então você Então você O seu telefone Me deu Dizendo Ah sim Você liga pra mim Tenho algo pra lhe dizer Então liguei Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você atendeu Quero ter seu amor Me lembro do dia Em que eu te conheci Em que eu te conheci O seu telefone O seu telefone Me deu Dizendo Ah sim Você liga pra mim Tenho algo pra lhe dizer Então liguei Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você atendeu Quero ter seu amor Tchau Tchau